Me chamo Isabel, princesa do Brasil. Vim convidar você para conhecer Petrópolis, cidade de meu pai, terra onde cresci e casei, onde meu corpo descansa, minha alma vive. Vamos eu, você e a vila, que carrega meu nome, meu povo, meus ideais. Arrubo é o pofão de Vila Isabel! Vamos lá! Arrubo é o pofão de Vila, te presta o meu nome, forte, te dando a pobreza. O Deus em todos os santos, honre a tua grandeza. E subindo pertinho do céu, a erva chamada ao céu. Reveio de campainha, Caliça, desculpida em pedras, medos, terra, Coroados, coroados, Meus trevão de ós, Protetores de rareiros ventos, E as flores de estrelas, As fundições, Do lado imperador, Meu olhar lacrimejou, Em águas tão cristalinas, Uma cidade divina, Roda de novo e metal, A joia imperial, Meu olhar lacrimejou, Em águas tão cristalinas, Uma cidade divina, Roda de novo e metal, A joia imperial, É que todos os santos, As aniversários, Adorna a intensidão, A luz acertou, Tormente, Rediga recente, A imigração, No baile de puxal, O tom foi reventor, Eu não digo não, E nasceu um novo dia, O que verdade enfim raiou, Ao fim da sorte voar, Ao sabor do cação, Ser tudo o dom, Que terceiro destino, Meu sangue azul, No branco desse pavilhão, O povo desce, O trama de amor, É quando uma gratidão, Viva princesa, O tabaco não se cala, O canto do povo mais fiel, É quando a meu samba, No alto da serra, Na passarela, Os herdeiros saiam, Viva princesa, O tabaco não se cala, O canto do povo mais fiel, É quando a meu samba, No alto da serra, Na passarela, Os herdeiros saiam, Vila, Vila, Te peço, Meu nome, Forte, Que canta a modreza, O beijo em todos os santos, Onde a tua grandeza, E subiu do pé frio do céu, A névoa, Por como a um velho, Lembrei de meu pai, Minha portada, Desculpida em pedra, Fazendo community, Desculpida em pé, O ser guardiões, Professores de rarestvenos, Nacionais de estrelas, Raspones e solas, Do arduo imperador, Meu olhar acrimejou, em águas tão cristalinas Uma cidade divina, rodada em novo e metal A joia imperial Meu olhar acrimejou, em águas tão cristalinas Uma cidade divina, rodada em novo e metal A joia imperial De todos os marcos mais versais Adorna a imensa e calor A luz acentou totalmente Fez incandescente a imigração No país de estado, rodou por ver o fogo Em noite imortal Viz nascer um novo dia Liberdade divina Não vi a sorte voar ao sabor do cassino Segundo o dom que desceu o destino Pensou que eu sou azul No branco desse pavilhão O louco desce em plama de amor Em volta da vela tinta Viva princesa, o tambor que não se cala O canto do povo, o maquilho É como o meu samba, no alto da seca Na passarela, os herdeiros desabedam Viva princesa, o tambor que não se cala O canto do povo, o maquilho É como o meu samba, no alto da seca Na passarela, os herdeiros desabedam Vila, vila de branco, meu nome Fonte de tanta nobreza Por três e doze estados Onde a tua grandeza E subiu do ventinho do céu A névoa formava o véu E esse meu pai me anotou Subida em pedra Terra dos coroados Viva princesa, o tambor que não se cala Protetores de maré Estrela, nas flores de estrelas Nas flores de sonhos Viva princesa, o tambor que não se cala Meu olhar batilejou Em a voz tão cristalina Uma cidade divina Volta bem nobre metal A joia imperial Meu olhar batilejou Em a voz tão cristalina Uma cidade divina Volta bem nobre metal A joia imperial Petrópolis nasce com a imensade Adorna a imensidade A luz assentou dormente Ex-incandescente a imigração No baile de cristalina O tom do que tem dor Em noite e morreu Vista em ser um novo dia Liberta, que liberta, que nem se cala Vista em se cala Não vi a sorte voar A sorte voar O salão do cassino É bom do gol Que cresceu o destino Meu sangue azul No branco desse padrão No branco desse padrão Encontro da gratidão Viva a princesa O tabaco na vitada O campo do povo maquia Eu sou Davi É bom do meu samba No alto da terra Na fazarela Os herdeiros de cabelo Viva a princesa O tabaco na vitada O campo do povo maquia É bom do meu samba No alto da terra Na fazarela Os herdeiros de cabelo Viva a princesa O tabaco na vitada O campo do povo maquia É bom do meu samba No alto da terra Na fazarela Os herdeiros de cabelo Viva a princesa O tabaco na vitada O campo do povo maquia É bom do meu samba No alto da terra Na fazarela Os herdeiros de cabelo Viva a princesa O tabaco na vitada O campo do povo maquia É bom do meu samba No alto da serra Na passarela, os herdeiros da velha Que vai vencer O tambor que vai ficar O tempo que vai tomar É como meu samba No alto da serra Na passarela, os herdeiros da velha